Tudo o que você precisa saber sobre o sistema político dos Estados Unidos, mas seu comentarista preferido tem preguiça de explicar. Pois é, caros gafanhotos, as eleições presidenciais americanas estão batendo a porta. E para a lenda disputa entre o homem laranja mal e a versão hollywoodiana da Dilma, muitos comentaristas, vez ou outra, tentam explicar como funciona o sistema político na terra do tio Sam, mas acabam sempre dando informações pela metade, ou simplesmente distorcem a realidade. Essa desinformação acaba por produzir frases imbecis como Dizem que são da terra da democracia, porém o laranjão teve menos votos em 2016 e mesmo assim ganhou. Isso sempre reforça o bom e velho sentimento anti-americano tupiniquim tão explorado por nossos políticos, sempre que precisam transferir a responsabilidade do fato de que as pessoas cagam no mar. Mas antes de continuarmos, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo. Torne-se membro do L de Liberdade para ter acesso antecipado aos nossos vídeos. Mas vamos deixar a enrolação e ir direto ao ponto, fazendo só mais uma ressalva. Aqui não faremos comparações com o sistema brasileiro para evitar a fadiga de cair na timeline do careca supremo. Vamos subir um vlog no canal do Tails com essa comparação mais detalhada. Link na descrição. Pois bem, para entender o sistema político americano, você precisa se livrar de mais um preconceito difundido na internet, que o americano não sabe geografia. Sim, é verdade. O americano médio não está nem aí para saber o nome da capital do Togo, ou o que não se fala brasileis no Brasil. No entanto, a geografia do seu próprio território e a forma de utilizá-la para o exercício do poder político, eles dominam muito bem. E vamos te mostrar. Como o próprio nome oficial do país já entrega, o território americano é formado por 50 Estados Unidos. Estes, por sua vez, são divididos em 3.233 condados, que desfrutam de uma autonomia maior que muitos países por aí. Cada condado possui suas leis, sua própria força armada, os famosos xerifes, seus juízes, seu sistema tributário, etc. Inclusive, aos condados é reservada a possibilidade de realizar plebiscitos para mudar a subordinação estatal. As cidades, por sua vez, são literalmente áreas urbanizadas dentro de um condado, e os seus limites territoriais se definem por adesão voluntária, no momento da edificação dos imóveis, aos serviços urbanos prestados pela cidade, como recolhimento e tratamento de lixo e esgoto. As cidades, ao se estabelecerem, também gozam de autonomia, podendo implementar polícia e justiça próprias. Calma, gafanhoto. O que não passou em nenhuma série da Netflix é que, para dividir o poder estatal em todas essas unidades administrativas, o sistema político americano se utiliza do seu próprio território como um fator moderador para a realização de eleições, fazendo com que a democracia americana não se descambe ao longo dos anos para uma simples ditadura da maioria. Assim, para realizar as eleições, o território dos condados é subdividido em vários recintos. O critério para o estabelecimento de um recinto é o valor máximo de domicílios com eleitores. Sendo assim, territórios com maior densidade demográfica formam recintos pequenos em tamanho de área, e territórios com menor densidade formam recintos grandes em termos de área. A partir dessa divisão territorial, é estabelecido o grande diferencial do sistema político americano. Todos os cargos eletivos que possuem votação direta estão correlacionados a uma porção específica do território, que é formada pelo conjunto de um ou mais recintos eleitorais. Essa porção territorial é o que conhecemos como distritos. Vamos tomar como exemplo o Condado de Travis, no Texas, que é subdividido em 287 recintos, que se organizam em quatro distritos do condado. Em cada eleição, cada um dos distritos elege apenas um representante para o Conselho de Administração do Condado, sendo essa eleição sempre majoritária e restrita aos residentes do território do distrito. A mesma lógica também é aplicada para a composição de todas as outras casas legislativas americanas, como por exemplo a Assembleia da Califórnia, que é formada por 80 representantes de 80 distritos. Na prática, significa que, para preencher cada uma das cadeiras, é realizada uma eleição própria que acontece no âmago do distrito. O próprio Congresso dos Estados Unidos é composto por 444 distritos, cada um formado por um conjunto de recintos, nos quais será disputada uma vaga para o seu representante. Esse representante deve prestar contas à população residente nos recintos específicos do distrito, já que dependerá exclusivamente dela para se eleger. Vamos tomar como exemplo o distrito 17 do Congresso dos Estados Unidos, situado no estado do Texas. Ele é composto por 319 recintos espalhados na totalidade dos dez condados e partes de outros quatro condados. Então, o representante eleito do distrito 17 deve prestar contas apenas à população desses condados. Ao contrário do que é falado por alguns blogueiros da extrema imprensa, não existem apenas dois partidos nos Estados Unidos. A liberdade de criar um partido e concorrer às eleições é ampla, tanto que existem o Partido Libertário e o Partido Bigodista Americanos. O que ocorre na prática é que, como a eleição é majoritária, todos os cargos com apenas uma vaga, ou seja, exige que o candidato obtenha sempre a maioria dos votos de uma determinada população para se eleger, ao longo do tempo, aconteceu uma polarização natural dando protagonismo aos partidos republicano e democrata. Agora vamos falar da exceção à regra, que é a cadeira do presidente dos Estados Unidos. Entendendo a importância e o poder desse cargo, buscando também equalizar a sua eleição em todo o território americano, a votação para a presidente não é direta. Ela é realizada por meio de um colegiado formado por 538 delegados. Esses delegados são distribuídos entre os 50 estados, proporcionalmente às suas populações contabilizadas no último censo demográfico. Com base no censo de 2020, a Califórnia terá 54 delegados. O Texas, 40. A Flórida, 30. E o Alasca, apenas 3. Ao vencer por maioria simples em um estado, o candidato vencedor leva todos os delegados. E o primeiro a atingir 270 delegados vence a corrida presidencial. À primeira vista, a votação indireta parece confusa e injusta, mas ela foi o meio encontrado para que todos os estados tenham um peso proporcional à sua população na escolha do comandante em chefe americano. Esse foi um pequeno resumo estendido do sistema político americano. Se gostaram do tema e formato do vídeo, deixem um comentário para incentivar a raposinha a trabalhar mais. Lembrando que continuamos sendo um canal libertário, anarcocapitalista, apoiador da direita pendrive e que acredita que nenhuma autoridade advém de urnas. Mas o conhecimento sobre o funcionamento do mundo atual não pesa na mala nem ocupa espaço. Este vídeo foi o resultado da colaboração entre Miles e Henrique L. Faça o único L que importa, o L de liberdade. Até o próximo vídeo. As pessoas cagam no mar.